Música Olá, nós estamos começando agora o Espaço das Comissões. Hoje nós vamos conhecer o trabalho da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Para isso nós vamos conversar com o presidente da comissão, o vereador Luciano Guerra. Tudo bem, vereador? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os principais objetivos da comissão. Tudo bem, um abraço aos nossos amigos da TV Câmara. Prazer é nós estarmos utilizando esse espaço importante da TV Câmara, falando um pouco do nosso trabalho, da nossa comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, que o próprio nome diz, é uma comissão muito ampla, que trata vários temas da cidade. E eu, durante este mandato, tive o prazer de estar conduzindo os trabalhos como presidente desta comissão, e aonde desde a primeira reunião que nós conversamos com os demais colegas vereadores desta nossa comissão, traçamos umas metas durante todo este ano, com o propósito de fazer um trabalho um pouco diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos desta comissão. Um trabalho de levar a nossa comissão até as comunidades da cidade e do interior, descentralizando um pouco o trabalho da comissão que realizava internamente aqui na casa. E importante também, e quero aproveitar e deixar registrado aqui, o trabalho importante que a TV Câmara teve também com a nossa comissão, quando nós começamos esse trabalho a campo. Muitas das pessoas aqui da cidade tiveram a oportunidade, principalmente do centro, de conhecer principalmente um pouco mais do interior de Santa Maria, conhecendo os nossos distritos, porque eu, como morador do interior de Santa Maria, e sempre tive esta preocupação, e é hoje também um anseio da comunidade do interior, que também possa ter um acesso que, através da comissão, a gente possa também dar a voz a este povo do interior. Então nós realizamos um trabalho junto com a TV Câmara, visitando os nove distritos de Santa Maria, não só levantando os problemas, mas também com o objetivo de mostrar um pouco mais do interior da nossa cidade, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer também através da TV Câmara. Mas também, claro, com o nosso propósito de ir levantar os problemas do interior e encaminhar também as secretarias competentes, ao prefeito, onde eu acredito que já estamos aí quase, que dá para se dizer, no final do ano, e eu acho que a gente vai encerrar este ano com um saldo positivo do trabalho da nossa comissão, principalmente dando, como disse, a voz ao povo do interior aqui na Câmara de Vereadores. E outros temas importantes que a gente tratou aqui também através da comissão, eu lembro que lá no início do ano nós tivemos uma polêmica muito forte, que era o problema da situação de estado de conservação dos cemitérios aqui também do nosso município. A gente fez esse trabalho com a nossa comissão, hoje a gente percebe que melhorou bastante esta questão, e eu acho que isso é fruto também do trabalho desta comissão através da nossa TV Câmara. Agora a gente vem tratando um outro tema que eu acredito que a gente vai conseguir fechar o nosso trabalho nos próximos dias, que é com relação aos moradores da antiga olaria da UFSM, que também estavam com um problema de uma ordem judicial que tiveram que ser retirados, e também a gente, através da comissão, conseguiu fazer intermediar, digamos assim, entre os poderes do município e a Universidade Federal de Santa Maria, para que a gente possa chegar a um denominador comum de entendimento e o local para estas famílias também. Vereador, existe algum tipo de situação em que a comunidade pode procurar a comissão? Olha, a comissão ela está à disposição da comunidade sempre, em qualquer momento a comunidade pode utilizar este trabalho da nossa comissão. A nossa comissão, ela se reúne todas as terças-feiras no plenarinho, a partir das 13 horas e 45 minutos, esta reunião é aberta para toda a comunidade. A gente tem recebido também, através da comunidade, através do nosso gabinete, através dos telefonemas e a própria também, a instituição Câmara de Vereadores, aqui, ela recebe muitas das demandas e é encaminhada à nossa comissão. Então, dizer que o trabalho da nossa comissão está inteiramente à disposição para a nossa comunidade, para tratar todos e quaisquer temas que possam competir ao trabalho desta comissão. Muito obrigada, vereador. Esse foi o Espaço das Comissões, hoje com o vereador Luciano Guerra, sobre a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Fique conosco. TV Câmara, sua tela da cidadania. Legenda Adriana Zanotto